Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. E falando em estudantes, quem vai prestar o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, precisa dar um tempinho nos estudos para assistir televisão. É isso mesmo, ver TV. É que este ano a prova deve conter muitas questões sobre a atualidade. Então, nada melhor que ficar atento aos telejornais para se informar. Em todo o Brasil, esperam-se quase 4 milhões de 500 mil alunos realizando o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem, como a prova se tornou mais conhecida, deve avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica e mais, classifica os alunos para o ingresso nos cursos universitários. Para uma boa avaliação, é necessário o conhecimento das várias disciplinas e, sobretudo, estudo adequado e suficiente para a assimilação dos conteúdos. O processo de construção do conhecimento é semelhante à subida de uma escada. É feito, portanto, de acréscimos gradativos, degrau a degrau, até que o aluno chegue a um determinado platô, onde ele já está preparado para trabalhar e articular conteúdos plurais, de forma a dar sempre respostas coerentes às perguntas que lhe forem formuladas. Trabalhar conceitos, elaborar e compreender textos numa prova marcada pela transversalidade dos temas, exige aplicação. Aqui os alunos não dispensam a biblioteca nem nos momentos de folga. A correlação de conteúdos envolve a sala de aula com os recursos utilizados pelo professor e as informações contemporâneas obtidas em revistas, internet e telejornais. Estes, bastante recomendados. Nós vivemos agora um período de não mais separação dos conteúdos, separação das ciências, mas uma construção coletiva. A gente está aqui, a maioria dos debates que nós fazemos em sala de aula, eu vou relacionar história com geografia, com sociologia, com antropologia e pelo meio da televisão a gente consegue demonstrar para o aluno que de fato esses conteúdos estão relacionados e não são soltos e separados dentro da sua perspectiva de vestibular. Percebe-se uma certa aflição nos alunos, independente da escola que frequentam. É um momento de decisão onde o telejornal já é visto como ferramenta auxiliar necessária. Nos noticiários aparecem notícias sobre a atualidade, que podem cair no Enem, sobre o mundo, o mundo todo. Esse ponto telejornal que passa as notícias como o Irã, essas coisas assim, que são coisas úteis para a história, geografia, coisas assim, que levam a uma relevância pessoal, acho que sim. Para este diretor de curso, a articulação dos conteúdos exige, para as questões de qualquer disciplina, a capacidade de compreender e interpretar textos, em qualquer circunstância. E os telejornais ajudam nessa construção. Esses telejornais irão contribuir nessa informação, por quê? Para o aluno produzir textos, para o aluno produzir textos de uma forma coerente e satisfatória, ele tem que ter informação, tem que ter conteúdo e informação. Ele vai unir essas duas coisas, aí ele pode produzir bem.